Cuidado, tá tudo em outro espaço E toda vez que eu falo, levo fama de chato Tanto prático dizer que não quer papo Pra quem não ama é fácil Se o nosso amor é a nossa casa Tô num beco pagando aluguel e morando sozinho Que tá tão ruim e tem dó de mim Já tô cansado desse vai e vem Só dessa vez esse vem e não vai Eu não aguento isso para papapá Eu não aguento isso para papapá Já tô cansado desse vai e vem Só dessa vez esse vem e não vai Eu não aguento isso para papapá Eu não aguento isso para papapá Oh 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 O que é isso?